Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só, a Camilinha fez o Ítalo ir buscar o Gabi no hotel pra poder ficar em casa dela com ela. E olha só, o Gabi mandou uma mensagem pra o Euro pedindo pra Camilinha deixar ele ir ficar com ela. E a Camilinha aceitou. E o Ítalo ficou chocado quando ficou sabendo disso tudo. E depois, quando chegou em casa, o Ítalo viu que a Daninha e o Cleito estavam de bico, os dois tinham entrado em ADR. E o Ítalo disse que é pra eles fazerem apazes. O Ítalo, enquanto estava fazendo a massagem, a Camilinha e o Gabi estavam na cama. É babado essa Camilinha, hein? Não perde tempo mesmo. E o Ítalo já postou sobre a valsa e a dança que a Camilinha fez com os pessoal que estavam no aniversário dela. Então, confira o vídeo até o final, deixa aí nos comentários a sua opinião, se inscreva no canal e ativa o sininho pra poder ficar por dentro de tudo. Deixe seu like, sua opinião aí nos comentários e fique ligadinho que eu vou postar o after tudinho aqui pra vocês, hein? É rosa? Gosta, né? É, gente. Peguei pra criar com 9 anos de idade, hein? Tá passando o filme aqui na cabeça. É, era do 9 pra 10, Ana, era por aí, do 9 pra 10. 17 anos, gente. Ela não tem cara, a cara dela continua de 12, 13. Nenhuma preguinha na cara eu não tenho. Graças a Deus, amém. Ano que vem ela já é maior de idade. É rojão. Aí eu vou lembrando todos os meus filhos. Nenhum deles tem cara que dá a idade que tem. Imagina quando tiver meu próprio filho. Que mais moto é essa, não? Não, 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 viu? Ei. Tu já pensou, então? Cortar a história. Eu ia falar de Daniela agora que fica de maior em menos de 4 meses, mas... Acho que ela foi de bobão. Porque ela sumiu, a cabeça dela sumiu. Resolveu não, né? Pelo jeito. Isso pra ele tudo tá resolvido. Nunca tá. Mas ele tem que tá. Tá tudo de boa. Ele só quer apaziguar. Daniela já fica de maior em menos de 4 meses. Qual o tempo? Já passou de 17, 6 meses. É quase maior já. Deixa eu ver noção que Daniela não cresceu. E ela já é quase mão de maior. Não tô esperando pra essas conversas, tá, gente? Tô bugando aqui. Tá caindo a ficha agora da idade dos meus filhos. Meu Deus. Chegamos. Acabou? Não. Não. Tem continuação já, já. Já, já vai ter mimo pra vocês. Nossa, deu sair, viu, gente? Tô linda. Foca em mim, vai. Vai, foca em mim. Já, já tem mimo pra vocês. Vocês. Já, já tem mimo. Já, já tem... Tem mais cotas premiadas. Já, já tem... Tem tudo pra vocês. Vocês sabem que eu faço tudo por vocês. Tudo pra vocês. Tudo é vocês. Tudo é vocês. Cadê meu marido? Euro. Euro. Vem mais cedo ele Quando o barriga da comida que ele comeu lá Corta, Pepecinha Tua mulher tá vindo te buscar Que gostosa Ele comeu alguma coisa lá Que fez mal, aí ele veio com ele embora Aí ele ficou aqui E agora já vai E aí, Euron E aí, Euron E aí, Euron Isso aqui fica em quarto, né? Usa na sua mão, hein, querida Vamos abraçar Nossa Passou não, viu? Tudo bem comendo de calé, Euron Deve se engasgar Nessa bagunça, Euron Deus do céu, essa casa Devia mandar quem bagunçou vir arrumar, né? Deixa esse menino lá Não, eu quero ele ir aqui arrumando Sabe que ele vem e corta o seu cabelo Aí fica o pior Tá repreendido Terminado de comer Fazer as paz, tá bom? Tava baço, beijar a teste Fica a paz Cleiton Foi pro besteira, não foi? Oh, Cleiton Foi resolvido, né? Oh, Cleiton Foi pro besteira Resolvido Olha pra mim, sério É isso Cleiton Vai ter resolvido já já Vê o Daniele Oxe, homem Pô, tá tudo resolvido Toda hora Tava aqui de bica Ela tava lá no quarto A gente deu a maimota, viu? Não, eu juro, boy Cleiton Foi pro besteira Amiga, eu soube só os pedaços Eu vou já entender direito Vamos comer nosso arroz Eu volto já, pessoal Com mais novidade A gente tá tomado Dele, viu? Dele, tá essa briga aí, né? Eu parei pra fazer uma massagem Ela não para Um minuto, quieto, ó É na sola da volta Ela é na sola da volta Amiga, se eu me sentar Eu durmo Se eu me escolar, eu durmo Mas tamo só o pomar A gente tem que aguentar o ato Aí essa daqui Eu não vou deixar ela também Só no quarto com esse Ó Bom, vem já buscar ele Pra levar ele Quer dizer que eu tô Eu sou na pia É a minha colunte do RBD Fala RBD Ela não tem problema Não, é a minha colunte do RBD Que bebê, menina Tu era quem da RBD, amiga? Eu era a minha Eu era a Roberta Eu era a minha Eu queria ser a Patrícia Eu era a Roberta Patrícia fez oito Olha esse oi pesado de sono Quem era tu aí, Talo Santos? Que aguentava rojão Virado no samurai Ó teu oi com oi fechando E tem a última parte da festa É agora Ó teu oi como é que tá Fui fazer a massagem Cochilei a massagem, gente Nada fora do horário Graças a Deus Mas cochilei Meu oi pesou Ó como é que tá o estado do oi Quer abrir, não? Eu tenho que me levantar Porque eu que organizo tudo E vai abrir Amor de Deus, não Meu filho Que pessoa insuportável Avem Acorda Você apareceu No metro, no metro No metro, no metro No metro, no metro Que era só A minha felicidade Que me ensinou A ver a sua liberdade É com você Então um dia Eu agradeço Até você Amar A sua roupa Ela sabe Você Eu sempre Eu Estar contigo Seu amor de paz Vai além do espírito É com você Que todos Que me lave a luz Para a bela E amava A sua roupa Ela sabe A sua roupa A maquiagem dela Agora é poeira A patricinha Virou Boa Pra você E ele Eman Eman Boa Presidente Boa Esse foi mais um vídeo aqui no canal Se inscreva, ative o sininho pra poder ficar por dentro de tudo Deixe seu like, sua opinião aí nos comentários E até o próximo vídeo aqui no canal